És o Deus que me cura, és o Deus que sara minha dor, és o Deus que me ama Este amor em Cristo me salvou, és o Deus que me sonda, és o Deus que conhece tudo o que sou És o Deus que me ama, este amor em Cristo me restaurou Meu Deus, meu Salvador, teus braços estendidos Me trocam com amor Meu Deus, meu restaurador O túmulo vazio me faz mais que vencedor És o Deus que me cura És o Deus que sara minha dor, és o Deus que me ama Este amor em Cristo me salvou, és o Deus que me sonda, és o Deus que conhece tudo o que sou És o Deus que me ama, és o Deus que me ama, este amor em Cristo me restaurou Meu Deus, meu salvador Meu salvador Meus braços estendidos Meus braços estendidos Meus braços estendidos Meus braços estendidos Meu salvador Meus braços estendidos 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 Meu salvador Meus braços estendidos Meus braços estendidos Meus braços estendidos Meu salvador Meu salvador Meus braços estendidos Meu salvador Meu salvador Amém. 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 Amém.